Os prefeitos atuais têm que ficar correndo atrás para reparar os danos causados ao longo de uma ocupação desordenada. Esse país pode ser governado com muita cidadania, com muita democracia e a gente sempre vai estar olhando o seguinte, não importa quem é o prefeito, o que importa é saber se aquilo que está acontecendo é em benefício do povo dessa cidade.